Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o débito automático Itaú. O débito automático nada mais é do que a possibilidade do banco realizar o pagamento das suas faturas que você tenha cadastrado no débito automático, ou seja, na data de vencimento, se você tiver dinheiro na conta, o banco vai retirar aquele valor e vai fazer o pagamento, então você não vai ter atraso. E aí você consegue fazer o cadastramento de fatura de cartão de crédito, de imposto, contas de água, luz, telefone e muito mais. Então basicamente uma funcionalidade do Itaú e de outras instituições financeiras também, para que você não atrase suas contas, para que você faça o pagamento em dia. Mas lembrando que se você não tiver dinheiro na conta e não tiver nenhum limite pré-aprovado, por exemplo, adiantamento a depositante do Itaú ou cheque especial, o banco não vai realizar o pagamento. Você cadastrou a conta de água, chegou na data do vencimento, você não tem saldo em conta e também não tem nenhum limite pré-aprovado. Então a conta vai ficar sem ser paga e você vai ter que pagar as taxas, os encargos referentes a esse atraso. Agora, se você tem saldo em conta, o banco naquela data retira e faz o pagamento. Se você não tem saldo, mas tem um limite pré-aprovado, por exemplo, o adiantamento a depositante do Itaú, o banco vai utilizar esse empréstimo para fazer o pagamento daquela conta que você deixou cadastrado e você vai pagar o banco depois. Aí você precisa ter atenção, porque além de pagar os juros referentes a essa modalidade de empréstimo que o banco utilizar para quitar a sua conta, você também vai pagar o imposto, que é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, basicamente, o débito automático funciona assim. Você cadastra aquela conta que você quer que o banco faça o pagamento para você e o banco vai retirar no dia do vencimento o valor da sua conta. Então, você tem que ter saldo em conta para que o banco faça o pagamento e você não precise se preocupar. Eu vou deixar o vídeo aí abaixo, que eu mostro passo a passo de como você cadastrar a conta no débito automático do Itaú. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.